Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Associação dos Amigos do Musecom, Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde, Ventre Livre, apresentam... Muse Conversa, o podcast quinzenal do Museu da Comunicação. Vinculado nas mais diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um projeto que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para saber mais e conhecer o museu, acesse www.musecom.com.br ou faça uma visita ao museu na Rua dos Andradas, 959 Centro Histórico de Porto Alegre. O podcast Museu Conversa conta com produção e apresentação de Marcelo Colgo e Gustavo Turquia. Iniciando mais um Museu Conversa, aqui direto do Estúdio Monstro, sede do coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde, Ventre Livre. Maravilha! Mais uma temporada, segundo episódio, terceira temporada, né Marcelão? Isso daí, então, dessa vez, episódio lançado em 2023, né? Então, feliz ano novo para todo mundo que esteja ouvindo a gente agora. É o primeiro episódio do ano vigente. De um novo ano, nova vida, quem sabe? Ai, tomara. E sobre o que falaremos desta feita, Marcelão? Cara, a gente está aqui com o Caio Tedesco, que é mestre, historiador, está fazendo doutorado na pós-graduação da URGS, né Caio? E o transativista. E a gente tem muita coisa para conversar com o Caio. Acho que é um cara que pode trazer muita história interessante e muitas coisas para agregar nessas nossas conversas sobre museologia, história, comunicação. Tudo bom, Caio? Conte tudo. Tudo bem, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e um feliz ano novo, né? Um feliz Brasil novo para todo mundo. Principalmente, né, cara? Brasil novo, cheio de esperança, de possibilidades e muito perrengue, que a gente já está vendo que o negócio não vai ser fácil, né? É, a gente está gravando um podcast, ele não é veiculado ao vivo, né? Mas a gente costuma dar também esse ar de temporalidade. Alguém pode estar ouvindo esse podcast daqui a 10 anos e tal. Olha só que esses caras estavam falando lá no início de 2023, né? E o que país é esse que acabou saindo uma década depois. Mas é isso, a gente... Deixa eu pular um pouco essa etapa aí e dizer assim, tu disse para nós, quando a gente estava combinando aqui a nossa produção, a nossa marcação aqui da visita no estúdio, tu estava fazendo uma viagem, agora a gente ficou sabendo para onde tu estava viajando, para onde tu foi e o que tu estava fazendo por lá, o que tu viu? Então, eu fui passar o ano novo em Brasília, nunca imaginei que eu fosse fazer isso na vida e fui participar da festa da vitória da democracia contra o fascismo, né? E foi muito emocionante, tinham pessoas de todos os lugares do país, de todos os tipos, credos, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero e todo mundo festejando. É o Brasil, né? É o Brasil. Brasil em festa. Foi muito, muito emocionante. Até me arrepio falando sobre isso. Eu me arrepio agora também, porque realmente... Foi incrível. Eu ia dar exatamente essa ensejada, né? Que a gente está iniciando... É preciso marcar também temporalmente do porquê a gente está conversando aqui, apesar da gente sempre procurar fazer coisas anacrônicas, mas é indispensável a gente falar que a gente está iniciando o 2023 para estar conversando sobre essa temática que a gente está aqui. Uma sequência de eventos e pós-eventos também, né? Então a gente pode não só... Não vou falar necessariamente da questão da violência, que ela é uma violência bem marcada, ela é uma violência heterossexual normativa também, né? A gente vê bem que são homens brancos, mulheres brancas. A gente estava vendo vídeos aí das pessoas pedindo por Damares, que é dos meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Então a gente vê essa iconografia de quem está querendo golpear o que retornou. E o que retornou foi aquilo que a gente viu na TV, ou tu, né, Caio, que foste lá e viu ao vivo, que é uma diversidade imensa. Que subiu a rampa, que festejou e que está sendo empossado também no quadro de ministérios, né? E aqueles que não gostam disso dizem que é um ministério medíocre. E eu não consigo entender porquê, sendo que estão várias representatividades... Quer dizer, eu consigo, né? Isso que eu estou falando é retórico. São várias representatividades dos mais diferentes matizes, dos mais diferentes setores ou extratos, ou o que quer que seja, da nossa sociedade, que pelo menos no início desse governo a gente está vendo que está sendo colocado ali. É muito cedo ainda para a gente falar de resultados, mas o resultado do impacto disso a gente já vê de maneira prática. E aí a gente está aqui para conversar contigo, né? Claro, fazer esse... da tua própria história, né? Trazer essa temática, mas dentro dessa conjuntura que a gente está se colocando, presenciando nesse momento, né? E aí, pegando, então, o que a gente estava conversando antes também, queria que tu te apresentasse, né? Desce essa tua pequena bio aí de início para a gente ir disparando todo o programa, todo esse episódio do Museu Conversa. Certo. Bem, então, como já foi dito, né? Meu nome é Caio Tedesco. Eu sou licenciado em História, então, professor de História, historiador e mestre agora doutorando em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou ativista do Movimento Trans aqui em Porto Alegre desde 2015, 2016, por aí. Antes disso, eu era bastante envolvido com o movimento feminista estudantil. Também fui curador da primeira exposição sobre história trans no Brasil, que ficou em cartaz no Museu Antropológico do Rio Grande do Sul em julho do ano passado. Não fui curador sozinho, acho muito importante mencionar. Fui co-curador junto com o Morgan Lemes, também homem trans. No caso, não falei antes, eu sou um homem trans, branco, bissexual, proveniente da classe trabalhadora. E o Morgan também é um homem trans, historiador, negro e também da classe trabalhadora. Então, foi muito significativo a gente construir junto essa exposição. também brinco de ser escritor, às vezes, tanto academicamente quanto com literatura, poesia, enfim. E olha que me vem assim no topo de cabeça, por enquanto, é isso. Uma coisa assim, você é bem novo, não é? Quantos anos você tem isso mesmo? Eu pareço mais novo do que eu sou. Se tu transicionar, tu vai parecer mais novo também. Essa é a vantagem de ser trans, tem algumas poucas vantagens. Mas eu tenho 28 anos, recém-feitos. Como tu falou, tu passou por essa experiência do movimento feminista na época da escola, né? Da graduação. Da graduação. E como é que foi essa... Permite contar pra nós um pouco essa transição, um pouco esses momentos. Quando é que tu pega e começa a entender um pouco essa tua necessidade, né? De se transformar em quem tu és hoje em dia. Olha, assim, muita terapia, né? Mas eu percebo hoje, olhando pro meu próprio passado, que eu, desde a adolescência, assim, tinha uma busca incessante por mim, por me entender. Eu me assumi bissexual com 15 anos, então, eu já há mais de 10 anos vivo socialmente como uma pessoa LGBT. E, evidentemente, sofri LGBTfobia na escola, mas também tive apoio, tivemos, né? Era um terço da minha turma de pessoas LGBTs. Era um número bem grande. Escola pública, cara? Escola pública, é. E aí, quando eu ingressei no curso de História, eu, logo de cara, assim, me interessei pelos estudos de gênero, estudos feministas. E hoje eu vejo que fazia parte, assim, dessa ânsia em me entender. Porque alguma coisa não fazia muito sentido. Porém, eu faço parte de uma geração que não teve referências. As nossas referências eram de mulheres trans e travestis, e todas muito estigmatizadas, né? Então, homens trans e pessoas trans masculinas, supostamente, não existiam. Como é que eu ia existir se não tinha nenhuma outra pessoa no mundo igual a mim? Então, eu achava que eu tinha algum problema, ou, enfim, fui atrás, né? Pra tentar entender o que que tava acontecendo comigo. E aí, ao longo dos anos, eu comecei a me aprofundar mais nos estudos, fiz disciplinas, comecei a participar de grupos de estudos, virei bolsista, enfim, comecei a fazer pesquisa. E, ao mesmo tempo, me aproximei mais dos movimentos sociais voltados para as questões de gênero. Tanto no movimento feminista que a gente fundou, assim, na história, na época, que se chamava Coletivo Tem Mulher na História, que a gente... Era algo bem micro, assim, né? Mais voltado para o curso mesmo. E tanto para questões acadêmicas, quanto para questões de relacionamentos. No curso, assim, no quesito de combater violência de gênero dentro do curso e da faculdade, enfim. Comecei a me aproximar das discussões sobre transgeneridade. E daí entender que eu era um sujeito possível de existir. E aí, em dezembro de 2015, eu ingressei no Transenem. E aí eu comecei a conviver com pessoas trans pela primeira vez na minha vida. Então, eu ingressei no Transenem com um nome diferente, com uma aparência diferente. E eu sempre falo, assim, que o Transenem, para mim, ele foi abrigo antes de eu ter nome. Porque, quando a gente está dentro de um coletivo, de uma comunidade, é muito mais fácil a gente encontrar força para enfrentar o mundo lá fora. E pessoas LGBTs geralmente não têm isso na família. A gente tem, pelo contrário, medo de ser ostracizado pela própria família, de ser expulso da família. Não foi o meu caso, né? Mas o medo existe. É o que a gente escuta o tempo inteiro. Sempre narrativas de sofrimento, de violência, de dificuldade. Aí, enfim, ingressei no Transenem. Foi muito difícil não olhar para mim mesmo. Ao mesmo tempo, eu iniciei a análise. Então, comecei a fazer terapia psicanalítica. E aí foi muito impossível não olhar para mim. Mesmo que eu tentasse, não ia conseguir. Deixa eu só fazer uma perguntinha, então, aqui. Fique à vontade. Pessoal que está nos ouvindo. O que é o Transenem? Explica para nós o que é esse projeto e por que ele foi tão importante para ti e é importante para tantas pessoas. Então, o Transenem é um coletivo de educação popular voltado para pessoas trans, mas não exclusivo. Que começou a ser idealizado, planejado, em meados de 2015. Foi fundado no início de 2016. E ele serve como um espaço seguro e acolhedor para que pessoas trans possam estudar sem medo. Então, como a maior parte da população trans no Brasil não tem nem o ensino médio completo, devido às violências que encontram nos espaços de educação formal, então, nas escolas, sejam elas privadas ou públicas, lá se tem a possibilidade de estudar e aí fazer as provas. Tem a prova do Enseja. Na época, a gente ainda tentava matar dois coelhos com uma cajadada só, o Enem. Então, a gente projetou o Transenem todo para o Enem, está no nome, né? Mas aí, pós-golpe de 2016, o Enem deixa de servir para a certificação do ensino médio. A gente começou a fazer o preparatório para o Enseja também, que é a prova que atualmente certifica para o ensino médio. Então, a gente atende esses dois públicos, né? Que vão buscar a formação no ensino médio e que vão ingressar nas universidades. É muito comum as pessoas entrarem em Transenem e se formarem e ingressarem no mesmo ano. E também, em 2017, a gente percebeu que ter afetividade, assim, a gente queria formar uma comunidade de aprendizado, como o de Isabel Rux. E o que é isso, né? É tanto que as pessoas, elas se sintam parte daquilo, né? Então, não é a responsabilidade minha, professor, educar. É a responsabilidade também do aluno se educar. E ele precisa entender que a educação dele é a responsabilidade dele e que a gente está nesse processo de ensino-aprendizagem juntos. Principalmente quando a gente está pensando em educação popular. Porque é uma educação também que vai estar pensando em cidadania, em humanização, quando a gente está pensando em pessoas trans. Porque a gente vive numa sociedade que nos desumaniza. Imagina passar 20 anos sem entender, digamos assim, que tipo de humano tu é. Como que isso aconteceu contigo. Então, o tempo inteiro a gente recebe sinais de que a gente não deveria existir. E aí, dentro do Transenem, a gente faz esse processo de humanização, muito focado para a saúde mental, para criar estratégias de resiliência, resistência fora do Transenem. Porque ali é um espaço seguro, acolhedor, tudo bem. Mas tem o fora. Onde é que é o Ali? Ali? É, onde é que é esse espaço físico? Então, o Ali do Transenem, ele é no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Uma coisa importante do Transenem é que é um coletivo. Então, é um coletivo que, junto com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, faz acontecer o programa Transenem. Aí, os cursos são dados através desse programa, mas a organização do coletivo, as escolhas, elas são todas... Aliás, a organização do programa, as escolhas, né? Elas são todas feitas no coletivo. E ele funciona com assembleias gerais, todo mundo tem voz. Digamos assim que pessoas trans têm duas vezes mais voz, por questões de tentar equilibrar a hierarquização social já imposta, né? E alunes, alunos e alunas também são convidados a participar e construir o coletivo junto. Então, já a própria construção do coletivo e a manutenção dele, por assim dizer, na maneira como ele funciona, já é também um processo pedagógico fantástico, né? Porque acaba quebrando com essas lógicas de hierarquia que a sociedade nos coloca nesses modelos mais clássicos de educação. Onde você tem o aluno, a aluna, o alune, professoras e professores e tal. Com certeza. A gente busca fazer a coisa acontecer do jeito mais democrático possível. E, por isso mesmo, todo mundo está convidado a participar. Quem é obrigado é quem está, né? Militando no coletivo. Claro. E o corpo dissente não é obrigado a nada, mas convidado a fazer parte desse processo democrático. Afinal de contas, faz parte... É sobre eles, né? E elas que a gente está falando. Uma coisa me chamou a atenção do que tu falaste. Agora a gente já está chegando na reta final do primeiro bloco. Já? Mas a gente já desenvolveu outros trabalhos também com a questão da transexualidade. A gente fez o questão de gênero lá no início. No início da catarse, né? É, bem. Já faz uns 15 anos, se eu não me engano. Bons 15 anos eu participei de alguma coisa desse filme. Todo mundo aqui absorveu isso. Foi muito interessante. Aí tu traz coisas que o próprio filme, o documentário trata disso. E eu me lembro que tinha algumas coisas que não se perguntou ou não se desenvolveu. E eu gostaria de fazer essa questão. Como é que é para o ser humano, para ti, que está passando por isso, entender ou ver, ou desentender que tem algo de errado contigo? Tu usaste umas duas ou três vezes isso, né? Pô, tem algo de errado. Tu perceber, né? Tu diz, como assim? Tem algo de errado comigo? Então, como é que é fazer essa... Desentender que tem algo de errado. Não tem nada de errado na realidade, né? Mas como é que é ter a percepção? Tem algo de errado? Não, mas espera aí. Não tem. Isso deve ser um conflito muito grande dentro de si, né? Com certeza. É muito conflituoso e é muito comum, acho que sobretudo pela falta de referência e da forma como a gente trata as questões de gênero e sexualidade na nossa sociedade há muito tempo. Para vocês terem uma noção da quantidade de tempo, quando os europeus invadiram as Américas, eles literalmente queimaram em fogueiras todas as pessoas que eles não leram como homens ou mulheres. Ou seja, pessoas que hoje seriam ditas como LGBTs. E a gente vai ver vários povos originários com outras compreensões, outras categorizações de gênero e sexualidade. E a gente já vem há séculos afunilando as possibilidades de ser. Tanto que quando nasce uma criança intersexo, ou seja, que não é nem XX nem XY, que aí seriam as pessoas endossexo, né? Então, intersexo é XXY e outras variações. Essa criança, muitas vezes, sem o conhecimento da mãe e do pai, passa por uma mutilação, por procedimentos cirúrgicos para adequar ao XX ou ao XY. Então, a binariedade de gênero vem sistematicamente se reproduzindo, sistematicamente com ser. Porque uma questão que tu trouxe antes, é Gustavo, né? Isso. Uma questão que tu trouxe antes, Gustavo, é que tinha uma corja bolsonarista, domingo passado. Eu não vou dificultar o meu trabalho, eu vou colocar temporalidade sim no podcast. Vai, vai, filho. Domingo passado, né? 8 de janeiro de 2023. Quebrando o nosso patrimônio, patrimônio público brasileiro da humanidade. E aí tu falou homens e mulheres, brancos e brancas, esses gêneros. Eu tenho certeza que não tinha uma pessoa trans ali. E aí eu acho que essa é uma questão interessante de explicar também, né? O que é cis e o que é trans. Trans não é a pessoa que, ah, nasceu homem e virou mulher, ou nasceu mulher e virou homem. É a pessoa que, na hora de formar a sua identidade de gênero do zero aos três anos, não se identificou com o que lhe foi designado ao nascer, a partir de um olhar social sobre a genitália. Cis, pelo contrário, é a pessoa que se identificou. Então, ah, quando tu é bebezinho, nananã, tá aprendendo que tu é uma pessoa, né? Aos nove meses tu descobre que tu e a tua mãe não são a mesma pessoa, que tu não é o mundo, né, que não é tudo a mesma coisa, vai criando teu eu, a partir dali tu entende. Bom, a gente vive numa sociedade generificada, então eu tenho um gênero também. Qual é o meu? E aí, não tem como a gente descobrir qual o processo que cada pessoa passa, mas todo mundo passa por um processo diferente que vai resultar em resultados, que vai levar para resultados diferentes, né? E aí, no caso, a gente acaba aprendendo que alguma coisa deu de errado com a gente, porque, afinal de contas, o nosso resultado não foi aquele que era o esperado para nós. Então, por exemplo, eu nunca descobri que eu era um menino ou que eu sou um homem. A minha mãe, quando eu tinha três anos de idade, verão de 98, lá em Itacoari, eu morrendo de calor, olhei para o meu pai, meu pai sem camisa, pensei, bom, se eu sou igual a ele, então eu posso tirar a minha também. Tirei. Aí, a minha mãe abre a porta, assim, o que é isso? O que você está fazendo? Vai colocar uma camiseta! Daí, eu sempre fui muito questionador, né? Aí, eu, por quê? Ela, porque tu é menina, não menino. E eu fiquei, assim, chocado em Cristo. Como assim? Como, depois de todo esse tempo, a cabecinha da criança, né? Três anos, mas eu... Depois de todo esse tempo, a minha vida inteira, ninguém me avisou. E aí, eu descobri que eu não podia ser genuíno. Né? Então, eu tinha que ser um segredo. E aí, nisso, a gente aprende que a gente é errado e vai se, muitas vezes, inclusive, jogando para o inconsciente. Porque tu não pode olhar para si, senão tu vai ter que lidar com isso. O que eu acho mais importante, no sentido do errado, nesse caso, é que ele vem com uma violência muito grande nessa questão. A gente tem várias maneiras de tentativas ou que a sociedade impõe valores, limites, em várias maneiras, em várias coisas da gente ser. Vou usar aqui o nosso clubismo, aqui, meu e do Marcelo, que sempre vem à tona. Na minha casa é errado ser colorado, na casa do Marcelo é errado ser gremista. Tá, é uma brincadeira, mas é uma maneira da gente manipular essas questões, assim, intrafamiliar, com seres humanos nascentes, pequenos, vindo. E, provavelmente, o revés de eu ter uma filha colorada ou o Marcelo crescer um filho gremista, no caso, a gente vai dizer que é errado, mas a gente não vai matar o filho. No caso da transexualidade, no caso da orientação sexual, não precisa necessariamente chegar na parte do trans, o errado é, muitas vezes, a morte. Tu começaste a falar dizendo, vinham os europeus aqui, aqueles que eles não identificavam com a figura masculina e a figura feminina, eles eram, as pessoas eram mortas. E aí eu vou ensejar para a gente ouvir o quadro da memória, a gente dá a nossa pausa aqui, que também é uma situação absurda, que vem da onde, Marcelo? É, a leitura da Renata Beleda, né, trazendo o quadro da memória, que é sempre um recorte de algum jornal antigo que tem lá no Musecom, e esse é Uma Última Hora, de 1961. Isso, ela vai descrever para nós, aí a gente vai ver a situação que está descrita ali, lá do meio do século XX, né, meados do século XX, como era tratada essa questão, em que a gente está falando bem firme o que que é, então, afinal de contas, o errado. Oito anos antes do ser humano pisar na lua. Quadro da memória, com Renata Beleda. Olá, sou Renata Beleda, servidora do Musecom, e estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje vamos abrir o jornal Última Hora, de 10 de agosto de 1961. A matéria é Gaúcho quer ser mulher à força, detido no rio. Pena que a medicina não encontre uma fórmula para me presentear com o sexo que sempre sonhei. Sinto-me bem ao lado das minhas amiguinhas ou cuidando dos refazeres domésticos. Se não acreditam, perguntem às minhas patroas. Quem faz estas revelações é um jovem de 26 anos, gaúcho, raquítico, cabelos louros compridos, saia estampada clara, blusinha de linha branca e polover escuro de nome Ney Domen Vargas, detido ontem no toalete feminino da gare de Dom Pedro II, por usar indevidamente aquele travesti e frequentar meios que normalmente não lhe deveriam ser permitidos. Aventura no Rio O repórter entrevistou a Ney na sala da sessão de investigações criminais do 11º Distrito Policial. Sem o menor acanhamento, contou-nos então que era natural de São Borja, Rio Grande do Sul. Muito conhecida naquela cidade, tentou a vida no Rio, aqui chegando há três semanas. Graças às minhas habilidades como doméstica, disse, consegui vários empregos. Ninguém desconfiava do meu verdadeiro sexo, mas hoje topei com o comissário Milton Ferreira, que já havia me empreendido há oito anos atrás, quando pela última vez estive aqui em passeio. Fui reconhecida e acabei sendo presa. A captura de Ney ocorreu com um grande alarido, pois a falsa empregada doméstica fazia questão de alegar sua condição de mulher, pradando aos quatro ventos que aquilo era uma arbitrariedade que iria se queixar a sua patroa. Todos os argumentos fracassaram diante da persistência do comissário Milton Ferreira, que o reconheceu e mandou para o xadrez sem apelação. Homem à força. São as autoridades da polícia feminina quem contam ao repórter que, por ocasião de sua última prisão, Ney do Amin Vargas fora levado a um hospital especializado. Proclamava sua condição hermafrodita e mandaram-no a exame. Os médicos acabaram constatando a farsa, positivando em seus laudos que Ney era homem mesmo. E agora voltará a ser homem, mesmo à força, pois terá seu cabelo raspado e será mandado para um xadrez comum. Então, retornando ao estúdio aqui, estúdio 1 monstro. Estamos aqui com o Caio Tedesco, né? Marcelo Cogo aqui comigo. Gustavo Turck. Billy Valdez nas mídias. Billy Valdez nas mídias sociais. Aqui, coletivo Catarse, ponto de cultura e saúde, Fentre Livre e Museu Conversa. Episódio 2 da terceira temporada. E a gente ouviu o quadro da memória agora, uma questão bem... Aquilo que eu vinha terminando o bloco anterior, sobre a diferença do que é o efeito de ser errado de coisas pequenas e o que é o efeito desse, entre aspas, ser errado, quando a gente fala dessas questões trans, dessas questões de orientação também. A pessoa foi presa pelo simples fato dela ser travesti, né? Dela não se identificar e se colocar num outro gênero. Em 1961, e aí a Renata termina lendo a leitura, dizendo que nem que seja a força, ele vai virar homem. No caso, eu nem me lembro mais, ele vai virar mulher. Não, ele vai virar homem, né? Ele vai virar homem, né? Ele vai cortar o cabelo. Isso daí, cortar o cabelo. E aí, pra cela comum, meu Deus. Como é que tu, ouvindo, Caio, esse tipo de relato também... Era comum, né? Era mais comum, mas continua acontecendo, né? Olha, violências continuam acontecendo, evidentemente. Mas agora a gente tem toda uma legislação que nos protege. É uma legislação muito recente, mas que serve para nos proteger. Se protege tanto assim, daí é outra história, né? Mas era muito comum. Inclusive, as fontes históricas que a gente tem são essas, em maior abundância. Você tem toda uma discussão, assim, na historiografia, de que, ai, nossa, mas é muito difícil estudar história LGBT, ainda mais história trans. Primeiro porque muita gente acha que ser trans é fazer uma cirurgia ou se hormonizar. Como se, em todos os tempos históricos, as pessoas não se expressassem da forma que era possível naqueles momentos, naquelas sociedades. Então, por exemplo, eu sempre falo, quem é que usa mais testosterona sintética? O monstrão da academia que só come batata doce com frango ou os homens trans? O monstrão da academia. Óbvio, sabe? Quem é que faz mais cirurgia de silicone, coloca silicone? Mulheres trans e travestis? Ou mulheres cisgêneras? Mulheres cisgêneras. Por quê? Porque a gente não tem acesso ao mercado de trabalho para ficar pagando essas coisas. Então, não é também por falta de desejo, mas tem toda uma questão de acesso às modificações corporais também. Mas, enfim, já fugi do assunto. Era muito comum. E eu, na minha pesquisa de dissertação de mestrado, que foi sobre a emergência das transmasculinidades no Brasil, e depois eu foquei na trajetória do João Valterneri, que, inclusive, o título da primeira autobiografia dele é Erro de Pessoa, João ou Joana, que foi publicada em 1984. Eu encontrei bibliografia já, pesquisas já feitas, tanto sobre pessoas trans vivendo na década de 40, 50, 60, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e em séculos anteriores, desde 1700 e alguma coisa, na Inglaterra, homens trans eram chamados de female husbands, female hunters, female sailors. Então, maridos fêmeas, caçadores fêmeas, marinheiros fêmeas. E você vê pela narrativa da pessoa sobre a vida dela. Eu sempre me identifiquei como... E aí, por exemplo, o primeiro, se não me engano, o nome dele era James Harrison. Ele, em 1700 e alguma coisa, meados de 1700, ele, quando tinha uns 14, 15, saiu de casa, roubou umas roupas do irmão mais velho e foi viver como homem. E aí, ele casou com uma guria. Aí, duas semanas depois, ela descobriu a corporeidade dele, né? Que ele tinha uma vagina, que ele tinha seios. E aí, ela denunciou ele para as autoridades locais. E aí, fizeram uma caravana da tortura na Grã-Bretanha com ele. Porque eu acho que é uma boa comparação, assim, no sentido do quanto é impactante, né? O crime de estupro recebia punições, ou nem recebia punições, mas recebia punições mais leves ou não recebia punições. Mas você viver de acordo com a sua identidade de gênero autopercebida era um crime hediondo. Também muito por essa questão de quem é que pode ocupar o lugar do homem no nosso mundo, na nossa sociedade. Porque, até hoje, homens negros e homens indígenas cisgêneros não vão ter o mesmo espaço que o homem cisgênero branco. Eles têm que, entre aspas, para quem quer buscar manter a hierarquização social, saber o seu lugar. Então, uma pessoa que, supostamente, deveria ser mulher, e daí ela pega e diz não, mas eu sou homem. Não, peraí. Vamos te mostrar o teu lugar. Não é esse. E tu me falando isso daí da Inglaterra, pátria do liberalismo, um dos países mais avançados do mundo, e década de 50, 60, não, acho que foi na década de 50, 60, enfim, começo de 60, Alan Turing, que é simplesmente um dos caras que venceu a Segunda Guerra Mundial, que venceu o nazismo. Se a gente tem um mundo mais próximo da liberdade hoje em dia, devemos muito agradecer... Considerado um dos pais da inteligência artificial, do desenvolvimento do computador. Esse cara não foi castrado quimicamente porque era homossexual. A outra alternativa que ele tinha era, sei lá, talvez pior que essa, por isso ele acabou escolhendo isso, e, bom, evidente que não ficou nada feliz e acabou se matando. Eu tenho que relacionar a questão de gênero, o documentário, porque nós estamos falando de 1700, nós estamos falando do Alan Turing aqui também de um tempão atrás, mas isso aconteceu agora, há 20 anos, nem 30 anos, 20 anos, porque já é um filme que tem uns 15, 16 anos, um dos personagens, o Alexandre, um homem trans, quando estava nesse desenvolvimento da identificação dele, da identidade de gênero dele, um grupo de Brutamontes na escola, disse, tu quer ser homem? Não, tu é mulher, vou te colocar no teu lugar, estupraram ele, e ele engravidou, e teve a filha. Isso é contado no filme também, então, não é de séculos atrás, isso é bem, são coisas bem recentes, é bem isso que o Caio está dizendo, é sempre a tentativa de, vou te colocar no teu lugar, te colocar no teu lugar, a gente vê muito isso, e de novo, retornando nessa situação de que o errado vem com uma violência, a punição a esse erro vem com uma violência muito grande. Vamos entrar no que tu havias comentado, do Alianófio. Eu queria falar contigo a respeito do teu TCC, quando tu entra na história, enfim, tu apresenta um TCC, porque daí tem uma interseção já com museologia, como tu começa a enxergar também o que que é essa história, o que que é essa historiografia, afinal de contas, o que que nós temos registrado no país sobre a história dessas pessoas, que, bom, já desafios enormes, muita coisa na vida, o que que é que acabou te chamando a atenção nisso? Então, eu iniciei, na verdade, eu iniciei o meu TCC em 2017, eu queria muito analisar uma produção historiográfica LGBT, de preferência brasileira. Aí, na mesma época, eu iniciei minha transição, aí contei para o meu orientador que eu sou trans antes de contar para a minha mãe. Mas ele é muito querido, ele ficou, ah, vou aprender contigo, conta comigo para tudo, nananã. E a minha mãe, coitada, foi a corna da história é a última ficar sabendo. E aí, bem, um ano depois, eu voltei a olhar para o TCC e aí, o que eu encontrei para analisar, porque eu queria muito analisar um produto historiográfico sobre história LGBT. O que eu encontrei foi um museu online, LGBT, evidentemente, mas de Nova York. E aí, então, eu tive que pesquisar a história dos Estados Unidos, assim, a história do movimento LGBT nos Estados Unidos, a história da museologia LGBT no Ocidente. e, inclusive, acabei me aproximando, daí me aproximei da museologia LGBT. Hoje, eu faço parte da rede de museologia e memória social LGBT. Não, rede de memória e museologia social LGBT. enfim, assim, descobri o Museu Travesti no Peru desde 2013, ele foi fundado, se não me engano, em 2013, em 2004, alguma coisa assim. É muito interessante e descobri que o primeiro empreendimento sobre história e memória LGBT no mundo, ele foi criado na década de 30 do século passado em Berlim por uma travesti e aí, obviamente, com a ascensão do nazifascismo, ele foi destruído. Vocês sabem aquela foto bem famosa que é de um soldado nazista queimando vários livros? Ele estava queimando o Instituto de Ciência Sexual. E vocês lembram daquele filme A Garota Dinamarquesa? Ah, eu ouvi falar. É um filme que conta uma das primeiras cirurgias de transição de gênero que uma mulher trans fez foi nesse instituto. Então, fui descobrindo muitas coisas interessantes. E, evidentemente, tinha que analisar o trabalho do museu em si. E aí, percebi como fazendo todo... Pesquisando várias coisas. Primeiro, a história do movimento, os museus. Então, tem toda essa contextualização para chegar no museu. O museu foi fundado por dois homens gays, brancos, riquíssimos. Não tenho noção do quão rico eles são, mas eles vendem imóveis para a Casa Branca. Então, é uma coisa inimaginável. E aí, eu percebi que eles fizeram, se mobilizaram muito pouco para sair daquela, de uma história cisgênera, branca e masculina. E aí, a gente pensa, conhecendo a história LGBT, a gente vai pensar até nos Estados Unidos mesmo, que é bem famoso, vai pensar na Marsha P. Johnson, uma mulher trans negra, vai pensar na Silvia Rivera, que era latina e também trans. E onde estavam essas pessoas? Na narrativa do museu. E aí, depois, para construir e pensar, fazer a curadoria da exposição junto com o Morgan, como não repetir isso? Era muito importante para a gente. Então, fazer uma história, por isso que o título do meu TCC é Nós Somos Complexos. Porque ser LGBT não significa que toda pessoa LGBT vai ser igual. Somos de origens diferentes, de classes sociais diferentes, de regionalidades, credo, cor, enfim. e ser LGBT e ser racista e ser colonialista e ser... Isso é, inclusive, ser LGBTfóbico de novo, porque você vai estar atingindo as pessoas que fazem parte da comunidade. E aí, enfim, a gente tentou ter todo um cuidado. Por exemplo, a gente tinha uma boneca que a gente chamou de boneca de gênero, que era uma parte de alfabetização de gênero da exposição. Então, para explicar para as pessoas o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é trans, o que é cis, enfim. E aí, essa boneca era a parte mais lúdica, pedagógica. Então, as pessoas podiam trocar a roupinha dela, pegar, ver o que é orientação sexual, tinha as coisinhas de velcro, enfim. E, para a criança, aprender mesmo, a gente fez questão que a boneca fosse uma boneca negra. Então, tudo assim, pensar quem é que vai ter destaque. E, no final das contas, não é tão difícil ser antirracista e ser anticolonialista. E por que eu falo anticolonialista? A gente chama esse movimento de reiteração da hierarquização social de cis-colonialidade. porque vem com a colonização e ela segue. Vem o pacote, né? É, vem o pacote completo. Eu fiquei pensando que bom que os rapazes liberais do MBL não se interessaram tanto por essa mostra, senão nós teríamos mais um episódio de boçalidade a céu aberto. Né, Gustavo Turc? Sim, que foi aquela questão do... Ai, já nem lembramos mais de tanta treta. porque é o termozinho. É, o termozinho. né? Pois é. A gente pensava muito nisso. Meu Deus, e se for um Queer Museum parte 2? Ou... Tinha duas exposições que eu tinha muito na cabeça, que era o Queer Museum, que deu tudo errado, e uma cidade pelas margens, que foi a primeira exposição LGBT de Porto Alegre no Museu Joaquim Felizardo. Inclusive, quem nos convidou para construir essa exposição foi a Letícia Bauer, que agora é professora no Departamento de História da URGS, mas que era diretora do Mars, na época, e que foi diretora do Joaquim Felizardo também. Ela é uma grande aliada, assim, do movimento LGBT, uma pessoa muito importante para os empreendimentos culturais e historiográficos, né? E a gente tinha, assim, esse receio, inclusive teve uma discussão, vamos mostrar peito, não vamos mostrar peito. A gente ficou, não, vamos mostrar. Inclusive, a gente colocou gente pelada mesmo, porque... Porque é isso, a gente tem que normalizar as nossas corporeidades, não dá para ficar, é muito legal ir lá ver notícia de travesti assassinada durante o dia, homem trans sequestrado ou suicidado e, de noite, ir lá no... abre o Xvideos e vai procurar pornografia trans. O Brasil é o país que mais mata e também o que mais consome pornografia. Vamos deixar de ser hipócritas, sabe? A gente tem história, os nossos corpos são normais, uma parte da exposição foi feita pelo fotógrafo Gabis, ele tem um projeto chamado Ser Trans e são fotografias muito lindíssimas, muito lindíssimas, não mais... É, muito mesmo. E... E muito delicadas e é aquela coisa assim, por que que a gente só vê gente trans quando é uma notícia ruim ou quando é pornografia? Cara, eu acho que o que mais me representa é eu passando um café e ou escrevendo ou lendo, sabe? Então é isso. Quero ver fotos da gente fazendo coisas cotidianas, trocando afeto, vivendo a vida, porque a gente é... É isso que a gente quer, a gente quer ter direito a uma vida digna. E tu acha que a gente vai chegar naquele ponto e que tu não vai ter mais necessidade de dizer sou um homem trans, sou um homem? Olha, não sei, não sei mesmo, mas uma coisa que eu não pude viver, que foi a minha infância como Caio, eu vejo crianças hoje vivendo a infância delas de acordo com a identidade de gênero delas. Isso me deixa muito emocionado. Outra coisa, por exemplo, é... A gente... Enquanto vocês falavam, a gente... Da Damares, né? A gente ingressou em 2019, foi no dia 2 ou 3 de janeiro de 2019 que ela falou meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E aquilo, eu me senti pessoalmente atacado. Foi direto, assim, pessoas LGBTs não deveriam existir. Foi isso que eu ouvi, sobretudo pessoas trans, que supostamente mudam de sexo. E aí, pensar, né? se passaram quatro anos e a gente tem mulheres trans no Congresso e é tempo de esperançar. Quando o Lula foi eleito, no dia mesmo, assim, do segundo turno, nossa, eu chorei, chorei que nem um bebezinho. E eu lembrava muito das coisas que a gente passou no Transenem. Não eu particularmente, mas que os meus alunos, alunos passaram, que via pessoas trans ao redor passando, a gente teve que deslocar duas gurias trans de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, da noite para o dia, porque elas iam ser assassinadas por um primo. Então, era uma coisa, assim, de o tempo inteiro apagando incêndio, sabe? Não ter sossego e de não conseguir pensar para o futuro, porque a gente tinha que pensar e manter as nossas vidas. E agora a gente pode voltar a pensar no futuro, a pensar o que a gente quer daqui para frente. Teve aqui, recentemente, a posse do antigo governador, mas, enfim... Antigo novo governador. Antigo novo governador. E nessa posse do Eduardo Leite, ele chama o seu namorado. Ah, aquilo realmente foi muito impactante. Eu me lembro que eu conversei com a minha mãe, minha mãe meio que estava dando uma reclamada, assim, ah, mas aí ele não fala de plano de governo, assim, não. mãe, jornalisticamente isso aqui é muito importante. Aí tua mãe falou o quê? Eu comentei com a minha mãe que o fato jornalístico realmente que deveria ser ressaltado, porque ela estava reclamando que a manchete da Zero Hora era, ah, falando sobre o namorado do Eduardo Leite, não fala sobre o plano de governo dele. Mãe, isso aqui é muito importante, talvez seja mais importante que qualquer plano de governo nesse momento, porque o governador do estado do Rio Grande do Sul está falando que tem um namorado na frente de todo mundo e está todo mundo fazendo assim, pô, legal, que bom. São coisas que a gente... Bom, a gente vai notando também isso na família, a família extremamente machista que a gente tem, as piadas que a gente ouvia seguidamente também, que as gerações vão mudando também, vão assimilando, e elas vão ou diminuindo ou elas vão sumindo. Sim. Ou pelo menos a pessoa que continua fazendo essas piadas, pelo menos isso no meu círculo, ou ela é constrangida pelo silêncio ou é confrontada. Eu tive agora fatos sobre isso. Ah, então aqui nós estamos cheios de gurizada aqui, conta a lenda que um pelo menos é viado, é sempre esse papo assim, né? Então quem vai ser? Ha, 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 é tu, eu, É mais de um, pode ter certeza. Viu? Olha, e tinha vários, tinha filhos desse que tava falando isso, então vamos lá, Mas aí vem aquele papo assim, de não, hoje tá normal isso. Eu disse, não, olha só a gurizada, normal sempre foi, tá mais comum a gente falar, é mais comum, mas isso é importante que a gente discuta. Então quando que se levantava alguém pra falar isso e todo mundo ficava prestando atenção, né? Não, normal, e isso é outra coisa, normal, é normal e natural, é normal e natural, porque uma das razões que esses bandos de loucos lunáticos pegam e usam a violência é porque eles acreditam que eles estão fazendo um bem, isso é o mais doido. Por quê? Porque é Deus, porque é aquela construção de algum outro tipo de pensamento, não necessariamente religioso, mas fundamental, que diz, é errado, ou seja, não é natural, não é normal. Então eu, fazer a violência é um corretivo, porque o normal e o natural é o... Não, é normal e natural, isso é normal e natural, a gente precisa entender agora e se organizar enquanto sociedade pra que haja espaço pra todas essas normalidades e naturezas que existem por aí, que é a nossa sociedade é construída em duas normalidades, Duas, essas duas, nós falando desse, do menino azul e a menina, a menina rosa. E aí não é só, não é só na questão da orientação sexual, da transexualidade, da questão do gênero, que isso é violento também. Eu, na época que a Damares fala isso, a minha filha tem cinco anos, quatro, cinco anos, e a minha companheira, a gente cresceu a filha, e disse, não, não vai ser, o quarto não vai ser rosa, não vai, ela que vai. Então, na hora que ela fala isso, já vem toda uma pressão também em cima, até mesmo de quem é binário, de quem é cis, de quem é, tu vê, e é uma violência tão complexa e tão transversal, esse pensamento doido, e eles não entendem que isso tira a liberdade. Quer dizer, isso é meio retórico, porque a gente sabe porque que eles fazem isso também. Mas isso, com aquele discurso de, mas tira a liberdade das pessoas. Ah, tu não vai botar brinco na tua filha quando ela nascer? Não, ela vai botar brinco quando ela sentir vontade. Tu não vai, não sei, não, sabe, dá liberdade para a criança, dá liberdade para as pessoas virem, se enxergarem, se observarem, e aí, que sá, serem felizes, nesse sentido. Posso, deve? Se não, eu também gosto de falar. é, fala, é o seguinte, me lembro quando a gente teve uma conversa aqui com a Atena, foi depois da gravação, né, então o Gustavo faz aqui a sinalização do nosso tempo, e a gente conversando sobre a linguagem não binária, e aí, eu estava me lembrando aqui com os guris, do tempo que, quando eu comecei a escrever em computador e tal, aí que era moderno botar o arroba, né, quando tu queria esse base, mas eu quero falar para os dois gêneros, quero falar para todo mundo, olha só, para os dois gêneros, né, e aí botava o arroba, aí depois veio a discussão, não, mas o arroba está errado porque o A está contido dentro do O, então o O fica mais, fica superior, continua sendo machista e tal, e aí veio depois o X, que aí nós estávamos aqui discutindo também, então, mas por que o X parecia ser interessante, não, mas o X atrapalhava o pessoal que era disléxico, ou enfim, tem uma, também, né, também tem esse tipo de questão da, né, acessibilidade, e aí, então, como é que tu enxerga isso daí, porque linguagem é comunicação, é pura comunicação, e ela vem também numa transformação cada vez mais rápida, inclusive, e as coisas vão sendo absorvidas muito rapidamente, então, fala para nós um pouco como é que tu enxerga essa evolução, tem, isso tem um pouco de, é um pouco de moda, é um pouco, de onde é que vem isso, eu estava aqui numa viagem, que talvez isso viesse dos movimentos identitários estadunidenses, porque eu não sei, de uma hora para outra isso apareceu, e apareceu com muita força na nossa vida, assim, fala um pouquinho para nós o que tu já estudou, o que tu sabe disso. Olha, linguagem é viva, né, há um bom tempo atrás se falava vós me ser, vós me ser virou você, eu acho que isso tem que ser sempre lembrado, porque as pessoas, geralmente pessoas que não estudam língua portuguesa, que ficam, não, mas você está assassinando o português, e aí não, meu amor, assim, se tu quer ficar falando do mesmo jeito para sempre, então entra numa bolha, vive ali, não convive com outras pessoas. Eu acho extremamente importante, além da linguagem em ser viva, ela é social e política, como tudo, e como eu uso, eu uso, e no Transenem também, a gente decidiu coletivamente dessa forma, utilizar a linguagem neutra em plurais, quando tu não sabe o gênero da pessoa, quando é para, enfim, para uma multiplicidade. O famoso todes, né? O famoso todes. E se não tem, e se tu vai falar eles, elas, e não tem nenhuma pessoa não binária no lugar, realmente não faz sentido usar o... a linguagem neutra. Mas também não seria uma forma da gente também normalizar, vai normalizar dentro de aspas mesmo? Eu acho que depende muito do contexto, a linguagem é muito contextual, eu acho importante, eu defendo a linguagem neutra, eu escrevo com a linguagem neutra, inclusive me incomodaram na minha banca de defesa da tese, não, da dissertação, já estou terminando o doutorado na minha cabeça, credo. Tem tempo ainda. Que eu, enfim, que a minha escrita era muito política, assim, né? E, bom, a gente tem que sempre pensar para quem que a gente está falando, para quem que a gente está escrevendo. Mas isso foi um evangível. Eu escrevo, pois é, eu escrevo de pessoa trans para pessoa trans, para mim o mais importante é que outras pessoas trans saibam e conheçam a própria história, saibam que tem história. Claro. Que a gente já é uma coisa, uma moda que surgiu agora. Assim como a linguagem neutra, também não é uma moda que surgiu agora. Você tem todo um movimento, já faz um bom tempo, do movimento feminista, da inclusão, dos artigos femininos. Porque o ele realmente é para homens. Eu me sinto incluído. Se uma pessoa usar a linguagem neutra se referindo a mim, eu vou ficar tão ofendido quanto se usar a linguagem feminina, porque o meu pronome é ele dele. Mas, realmente é muito injusto que se use só, por exemplo, que nem na época que se escrevia homem com um H maiúsculo para a humanidade. Minha mãe é professora de química, aí às vezes ela escreve umas coisas e pede para eu revisar. E aí eu vou lá e corto o homem. Mas a minha mãe é uma senhora de 65 anos. Tem que dar um desconto. Eu corto o homem e falo mãe, humanidade, mãe, humanidade. E aí ela, ah, é verdade, desculpa. Mas é isso. Acho que tem que usar a linguagem neutra, as pessoas se adaptam, aprendem. E se tem que ser usado em sala de aula. Se tem um medo, que nem se tinha medo do kit gay, da, ah, vai ter uma madeira de piroca, as crianças vão receber injeção de deposterão na bunda, vão, né? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Se a criança for trans, a idade escolar ela já vai ser. Porque a gente vai se tornar cis ou trans do zero aos três anos. Não tem remédio, não tem manual, não tem como manipular um ser humano para ele ser uma outra coisa do que ele é. E aí, nesse sentido, é importante, sim, porque as crianças e adolescentes, inclusive adultos, principalmente adultos, precisam aprender a lidar com a diversidade, que cai muito na questão da natureza, né? A diversidade é o que é natural. E a gente precisa, numa sociedade democrática, que um dia tomara, se torne radicalmente democrática, aprender a lidar com as nossas diferenças. Todo mundo é diferente. Entre nós, aqui não tem ninguém que seja igual, né? e ser considerado diferente não deveria ser motivo para subalternizar alguém. Pelo contrário, a gente precisa aprender a encontrar pontes de encontro, né? Fazer pontes entre as nossas diferenças. Alteridade, aprender com o próximo. Não para ser como ele, mas para saber respeitar. Deixa eu aproveitar, então, a oportunidade, já que tu falou assim, nós, lá no Transenem, a gente fez um acordo. Realmente, a coisa da linguagem pode ser muito grande, assim, né? E isso pode, realmente, talvez seja necessário padronizar algumas coisas. Eu tenho bastante dúvida mesmo, a gente faz umas brincadeiras aqui, a brincadeira até é a partir da nossa ignorância mesmo de não ter feito um estudo a respeito disso. Como é que a gente lida com o artigo na hora de... Não sei se vocês chegaram a estudar isso ou chegaram a padronizar isso. Por exemplo, se eu quero falar o professor, o professor, e como é que eu faço o artigo, que muitas vezes o masculino e o feminino está ali no artigo. Como é que eu consigo lidar com isso na hora da linguagem não binária? Tu entende o que eu tô querendo dizer? Entendo. Isso é uma coisa que o pessoal, geralmente, em alguns estados do Nordeste, não tem problema. Porque eles cortam o artigo. Não tem artigo, é. É. Mas aqui no Sul, a gente usa muito artigo, né? E... Olha, a minha solução é ou cortar, não vou, vou evitar usar artigo, e... Ou eu uso o E. Então, por exemplo, se eu vou falar... Ao invés de eu falar os professores, eu vou falar ex-professorias. Professorias, que daí tu bota o I junto com o E quando é plural, né? É. Ou não, é quando o E é o E... Exatamente. Exatamente. Quando o E é o masculino, tu acrescenta o I para identificar que é linguagem neutra. Tá, beleza. Mas tem manuais de linguagem... Para isso, tem manual. Tem manual de linguagem neutra para os usos adequados. E... Vamos estudar um pouquinho, né? Bom, a gente está chegando na reta final do Museu Conversa, esse segundo episódio da terceira temporada. A gente está com o Caio Tedesco, Marcelo Kogo aqui comigo, Gustavo Turck. Eu quero dizer que do alto do meu privilégio hétero, normativo, branco, que eu sou, eu não me sinto ofendido. se estudo, essas coisas. Eu sou o ápice do... É o perigo para a sociedade. É, eu sou o ápice do privilégio aqui. Tá? E o seguinte, eu não me sinto prejudicado. Pode me chamar de ela, é dela também, não tem problema nenhum. Vamos reparar isso aí. Não tem... E, quer usar o E comigo? É, usar o A para determinar... Pode botar aí, se está as gurias aqui junto, pode botar o plural, ser feminino, não tem problema. O que eu acho é que isso aumenta as nossas possibilidades de linguagem. Elas não restringem. Eu acho que isso, fora essa brincadeira, eu acho que trazer essa discussão dessa nova língua, dessas novas maneiras da gente tratar, novas, porque sim, né, do que a gente vê de um passado longo de ser ensinado, aumentam as possibilidades. Elas não restringem. Então, se a gente está falando de aumentar a possibilidade, a gente está falando de mais liberdade. Então, eu acho bom esses conservador lunático aí parar de usar a palavra liberdade, porque se eles querem liberdade, isso é mais liberdade, galera. Ou vocês não querem, porque na realidade não querem. Usam liberdade, usam que os outros estão doutrinando, mas quem doutrina, eles vêm de um processo de doutrinação, um processo de sessão de liberdade, eles acham que os outros vão fazer a mesma coisa que eles fazem. Então, acho que isso que a gente está conversando aqui, desse processo de, a gente falou, usou as palavras de naturalizar, a gente falou as palavras de normalizar, a gente está falando dessa questão dos artigos, dos pronomes, isso tudo aumenta as possibilidades. Aumenta e faz com que a gente consiga se enxergar, sim, numa camada diversa. Eu acho que, para mim, aqui, que trabalha o comunicação, a gente que faz comunicação há muito tempo, às vezes é confuso, né, Marcelo? É, é confuso, mas também é importante a gente... Tá boa, né, meu? O mundo é confuso porque ele, naturalmente, ele é caótico. E que a gente tem todas essas possibilidades, acho que nos deixa mais tranquilo do que nervoso. É muito mais legal a gente, acho que, se abrir para todas essas possibilidades mesmo, e principalmente o seguinte, meu, acho que a gente é feito para ser feliz, para a gente viver a vida e deixar os outros viver. Acho que quando a gente tem uma conversa, como a gente teve hoje com a do Caio, a gente se educa nessa conversa aqui, e, cara, a gente está vivendo, está deixando viver, não tem coisa melhor. E aí, Caio, quero saber se tem alguma coisa para nos falar no fim deste museu de conversa. Olha, agradecer mais uma vez pelo convite, eu espero que, para quem está ouvindo aí, seja, assim que for lançado, seja daqui a 10 anos, que tenha sido interessante, e eu só fiquei pensando em uma coisinha da linguagem neutra, porque o problema não é com a linguagem, é com admitir a existência do outro e admitir que o outro também é um sujeito possível, também é um eu. Então, que todos nós sejamos eus possíveis de existir e sem resistir mais, sem precisar resistir, e lembrar que é tempo de esperançar, então, que nesse novo Brasil a gente, nós esperancemos juntos. Juntes! 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 Não, né? Juntes! Dale, pessoal! Terminamos aqui mais um episódio de Museconversa, na sequência aí a gente tem o serviço do Musecon, tá? Um abraço e até a próxima! Ai, 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 até que enfim... Serviço do Musecon Confira a cinelista e cinedrops do Musecon Visibilidade Trans, que integra o Janeiro Lilás da Secretaria da Cultura. Desde o dia 20, está disponível em arroba visite Musecon um vídeo com cinco indicações de filmes com curadoria do Cineclube Musecon, com destaque para filmes produzidos ou protagonizados por pessoas trans. Quer uma atividade legal para fazer com as crianças nas férias? Confira as férias no Museu do Musecon. No dia 11 de fevereiro, teremos a atividade Os Sons da História, em que será realizada uma visitação lúdica e com contação de histórias nas quais as crianças serão convidadas a produzir Os Sons da História. A atividade é gratuita e direcionada para crianças de 4 a 8 anos. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla da Remick Poa, que é a Rede Educativa de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre, ou diretamente no Musecon. A visita e a contação de história acontecerão no Espaço Expositivo do Museu, na Rua dos Andradas, 959. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail musecom. arroba sedac.rs.gov.br. Música 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 Música